O vídeo de hoje é de um apartamento de 75 metros quadrados, entregue pela construtora, que foi todo reformado. E onde vivem sete gatinhos. Sim, sete! Mini-tour pra ser completo começa assim, né? Da porta de entrada. Aqui a gente já tem uma mini-chapelaria e a cozinha. Você entra e chega na cozinha. Sim, a geladeira tá aqui do lado, tá vendo? Mas ela não tá colada na porta, exatamente por conta desse banquinho, com espaço aqui embaixo, olha, pra colocar os sapatos, tá vendo? Um gavetão ripadinho. E olha que legal, aqui tem dois níveis, olha, pra você organizar bem os sapatos, tá vendo? Tudo bem organizado. E aí sim, a gente já entra na cozinha. Mas pera, temos uma sala também. Aqui a gente tem esse sofá-ilha. Eu adoro que a gente consegue dividir os ambientes sem ocupar muito espaço. Esse encosto é daquele que caminha, sabe? Por aqui. Vocês viram aí? Não é daquele automático que aperta um botãozinho. Você precisa movimentar com as suas próprias mãos. Mas assim você consegue ter uma chaise aqui, se você quiser desse lado, pra assistir uma televisão, que vai chegar. Ou se você quiser ficar deitado por aqui, nessa mini-sala de estar que a gente tem nesse cantinho. Vai chegar aqui ainda uma poltroninha, tá? Um puff pra compor esse espaço. E aí sim, temos a cozinha. Gente, vocês não têm ideia do tamanho dessa bancada aqui, dessa cozinha, como ela cresceu. Antes, original, era só uma bancada ali, olha, naquela parede. De ponta a ponta, a gente criou todo esse L por aqui. Na verdade não é um L, né? É um T, um L, um H. Ah, que letra vocês enxergam por aqui? Porque os clientes não queriam mesa de jantar. Eles preferiram ter essa super bancada aqui. Olha só, com muitas banquetas. Aqui tem quatro, mas caberiam mais, se eles quisessem. E ter esses apoios, olha só. Eu ia falar dos dois lados, mas não, ó. De três lados. Eu falo que vou fazer um mini-tour mostrando tudo rapidinho e não consigo. Quando eu vejo, já tô mostrando os detalhes, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês, inclusive, alguns detalhes sobre os gatinhos. Mostrei aqui a cozinha, né? E ainda não mostrei. Um brinquedão que a gente tem aqui, um parque de diversões. Literalmente na sala pra eles. E tem vários cantinhos de caixas de areia espalhados aqui pelo apartamento todo. Se você for novo por aqui, ó, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. E quem for das antigas, já deixa o like pra não esquecer no final. Me conta se vocês teriam coragem de ter sete gatos num apartamento. setenta e cinco metros quadrados. E, já adianto, vai parecer maior esse apartamento, tá? Ficou super bem distribuído. Mas são setenta e cinco metros quadrados mesmo. Os acabamentos, a gente tem bem uma misturinha, tá? A gente tem acabamento em laca, né? A pintura, mas a gente tem também os painéis laminados. Eu posso deixar as referências todas pra vocês. Lá no Instagram, tá bom? Vocês me acompanham por lá também? Pode me cobrar, tá? Deixa eu mostrar o parque de diversões pra vocês, dos gatinhos. A gente começa por aqui. Lá em cima daquela estante, a gente tem... Tá vendo? Como se fosse o final dela, né? Eu ia falar uma prateleira, mas na verdade é o final dessa estante. Não chega até o forro, até a laje. A gente não tem forro aqui, ó. O trilho, tá vendo? Aparente. Ela para um pouco antes, no alinhamento dessa porta. Exatamente pros gatinhos terem espaço pra eles caminharem por aqui. Olha só. Pra eles chegarem lá, né? Tem essas prateleirinhas aqui no canto, olha. Pra eles irem escalando, irem subindo e chegar até lá. Em cima dessa janela, a gente tem uma super prateleira, que serve como ponte. Pra eles chegarem ali, olha. Lá do outro lado, onde a gente tem mais um móvel, que é como se fosse uma cristaleira. Que serve de apoio pra guardar as louças aqui da cozinha. E tem até um detalhe ali, olha, do forro. Tá vendo? Vocês conseguem enxergar que tem um recorte? Pros gatinhos conseguirem passar com mais conforto. E aí, eles vão descer por aqui, até chegar desse outro lado. Um verdadeiro circuito aqui pra esses gatinhos, né? Esse detalhe do forro, gente, recortado, é exatamente pros gatinhos mais idosos. Que não tem mais tanta mobilidade de ficar se arrastando, sabe? Eles vão conseguir circular por ali, sem precisar de muito esforço. Esse móvel aqui, super alto, que vocês estão enxergando, é onde ficam as condensadoras do ar-condicionado. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. A gente tem o vidro, que é a clausura, e na frente do vidro a gente tem essa marcenaria. Aqui ficam as máquinas, e aqui na frente a gente tem a lavanderia. E ela fica escondidinha, exatamente porque tá aqui inserida na área social, tudo junto misturado. São quatro folhas aqui, olha, com essas portinhas ripadas, vazadas, pra ter uma boa circulação de ar. E eu quero que vocês reparem nesses recortes que a gente tem, olha, na marcenaria. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Tá vendo esses recortes? A gente tem isso espalhado pelo apartamento todo, que é pros gatinhos conseguirem circular. De lá pra cá, ó, também tem uma passagem secreta, tá vendo? Pra eles passarem. Aqui é onde vai ficar uma das caixinhas de areia. E essa porta, olha, os clientes conseguem abrir pra fazer a manutenção. Aqui do lado é a lavanderia. A composição desse projeto, não tá a coisa mais linda, gente? Os tons de rosa aqui, casadinho, do sofá com revestimento. A marcenaria nesse tom de azul clarinho acinzentado. E cinza, inclusive, tá vendo? Tem o cinza e a parte de baixo é azulzinha. E o amadeirado, o piso, olha só, todo de porcelanato, amadeirado, casadinho também com esses detalhes da marcenaria. Num tom muito próximo. E aquela pitadinha da palha natural, aqui no assento das banquetas. E nessa fruteira linda, não é só uma fruteira, né? É pra apoiar aqui o que quiser nessa prateleira suspensa. Antes que vocês me perguntem sobre a altura dessa prateleira suspensa. Sim, olha eu aqui, trabalhando. Eu bato a cabeça, porque eu tenho um metro e oitenta. Tô brincando, eu tenho um e sessenta e seis. Mas a nossa cliente, ela tem menos de um e sessenta. Pra ela, é confortável. Ela nos pediu essa medida. Eu acho super importante a gente levar em conta, quando a gente tá fazendo um projeto de arquitetura, agora falando com os profissionais da área, tá? Qual é a altura da pessoa que vai usar? Como que é confortável o ambiente pra aquela pessoa? A gente fica seguindo aquela cartilha que a gente aprendeu na faculdade. Olha só, a medida padrão usada, correta, é um e cinquenta, é um e setenta. Que padrão é esse? Não somos todos da mesma altura. Pelo contrário. O meu marido, por exemplo, gente, ele tem quase dois metros de altura. Eu fiz a bancada do meu banheiro com quase um metro. Pra mim, fica um pouquinho alta, mas ainda assim é confortável. Porque é uma medida boa entre nós dois. Eu acho super importante sempre lembrar de fugir do padrão. Lembrar do conforto pra pessoa que vai usar, tá bom? Eu comentei sobre a lavanderia ficar mais fechadinha, porque ela tá inserida aqui, né? Nessa área social e a gente não queria muita bagunça amostra. Eu preciso mostrar um detalhe que é exatamente o mesmo conceito, que é sobre a nossa calha úmida, que é o nosso canal equipado. Imagina essa cozinha aqui, toda aberta, linda, com um sofá aqui, essa linha de estar. E, de repente, aquele escorredor de plástico, sabe? Aquele porta detergente com a esponja aqui em cima. E ia acabar ficando uma apluição visual. Vocês concordam? Quando a gente tem tudo organizado, assim, no mesmo nível aqui da Cuba, o dispenser de detergente, a esponja aqui, olha, completamente escondida. Tudo organizado, cada coisa no seu lugar. Isso torna o ambiente muito mais clean. Você tem a sensação de ordem. É aquela história da gente equilibrar, né? Forma e função. A forma, com design lindo aqui, tudo esteticamente maravilhoso. E a função é a gente ter tudo que a gente precisa à mão. Tá vendo a lixeirinha embutida por aqui também? Ó, vou mostrar pra vocês. Esses acessórios, eles são soltos, tá vendo? Você escolhe, inclusive, o que faz sentido pra você. Ó, o porta copos, aqui o porta pratos, né? Que eu tirei. Aqui o porta talheres. Ah, é pequeno. Tem o porta talheres duplo também. São modulares, tá vendo? Você escolhe a medida e você monta como você precisa, como você quer. Não falei ainda, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo, gente? Todo esse conjunto da calha úmida é da X-Chill, tá bom? Aí vocês vão falar, ai, Pathy, mas tem dois dispensers de detergente por aqui. Na verdade, você pode colocar o detergente pra louça em um deles. E o outro, você pode colocar um sabonete de glicerina pra lavar as mãos. Quando a gente fica lavando com detergente, a nossa pele acaba sentindo com o tempo, né? Ah, não falei o que eu mais gosto do porta esponja. Ó, também é avulso, tá vendo? Olha só, você encaixa aonde você quiser. Detalhes dessa bancada. Quartzo, branquinho e não tem saia. Se separaram, olha só, é aquele formato slim que a gente chama. Que é literalmente só a espessura da pedra. A gente tem dois centímetros por aqui. Ai, Pathy, mas quando é slim, como é que faz, né? Área seca e área molhada, você faz um rebaixo. Então, a área molhada, na verdade, é um rebaixo que a gente tem por aqui, tá vendo? E essa área que iria aparecer, o dentinho do rebaixo, tá escondido na marcenaria. Então, você pode sim ter a sua bancada slim com a área seca e a área molhada, tá bom? Aqui, olha, ficou a área molhada só nessa região onde tem a cuba, a calha úmida e a lixeira. Achei que ficou tão clean essa vista, esses dois gavetões aqui, né? Sem divisórias. Achei lindo isso. Deixa eu mostrar pra vocês como que é por dentro. Olha só, tem um matice por aqui. Mas o que eu quero mostrar é que tem uma outra gaveta, tá vendo? São dois andares. Aqui, você pode colocar os talheres, né? Já tem até, olha só, algumas divisórias. E aqui embaixo, você pode colocar formas, pode colocar travessas mais baixinhas, utensílios. Mas, aqui na frente, é liso. Poderia ter feito duas gavetas, né? Menores. Mas é uma escolha do cliente. Essa é a linguagem mais clean. Ainda falando sobre aproveitamento de espaço e organização do espaço, quero mostrar pra vocês esses acessórios aqui. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer aqui na Doma é personalizar os nossos projetos. A gente gosta de ter a liberdade de escolher o que faz sentido pra cada cantinho. Olha só, os acessórios que os nossos clientes escolheram pra colocar aqui, ó, nessa lateral. Eles vão acabar deixando por aqui aquilo que usa mais no dia a dia. Você precisa, literalmente, ter à mão. Sabe? Um azeite, um sal, uma pimenta. Ao invés de deixar na bancada, ocupando essa área nobre, que geralmente a gente usa pra apoiar, né? Uma panela, apoiar ali os alimentos. E você precisa limpar toda hora. Eles preferem deixar isso suspenso. Exatamente, olha. Aqui, nessa lateral. E tem outros acessórios também, olha. Eles escolheram esses dois, tá vendo? Aqui. Tem outros que tem uns ganchinhos. Eu vou deixar o link, tá bom? Aqui na descrição, pra vocês verem todas as possibilidades. Ah, tem mais um detalhe. Que é esse apoio, olha. Aqui nas costas, tá vendo? Em aço inox. Sabe quando, às vezes, você tá usando alguma coisa e você vai apoiar e dar uma respingada? Ao invés de sujar aqui a sua marcenaria ou revestimento, respinga no inox. Que é bem mais fácil de limpar. Os meninos estão com a barra ali fora. Eles vão instalar agora. Eu quero mostrar essa instalação pra vocês. É da X-Chill também e essa linha se chama Elements. Ela foi pensada exatamente pra aproveitar essa área que fica entre a bancada e o armário suspenso. Geralmente, é uma área livre que a gente pode colocar uma prateleirinha, que a gente pode colocar, né, uns penduricalhos por aqui. É uma área que a gente deve, sim, aproveitar ao máximo. Não consegui ainda sair dessa área social. Vamos lá. Vamos pros quartos agora. Aqui a gente tem uma porta de correr pra dar uma isolada nesses ambientes. Olha, porta, você quase não enxerga, tá vendo? Você aperta esse botãozinho, olha só. Aí o puxador aparece. E, sim, claro, temos uma passagem pros gatinhos por aqui também. Pra esse corredor não ficar sem graça... Deixa eu acender um pouquinho a luz. Vai ficar mais amarelado, mas tá mais claro, né? Melhor. Pra esse corredor não ficar sem graça, então a gente tem meia parede revestida com esse tijolinho fofo. É só a lajota, tá bom? É só aquele brique mesmo, não é o tijolo completo. Pra gente não perder espaço de circulação aqui na largura desse corredor. E desse lado a gente tem uma prateleirinha bem estreita pra apoiar uns quadros por aqui. Olha que gracinha o guarda-corpo por aqui, tá vendo? Que é pro quadro ficar bem apoiado, bem seguro. Aqui, nessa lateral, a gente tem um lavabo. Olha só, a Glaucia pediu pra vocês não repararem em alguns acabamentos, tá bom? De pintura, de marcenaria. Porque, sim, estamos naquela fase de retoques finais. Deixa eu mostrar aqui... Ops, o interruptor tá desse lado. O lavabinho, que lindo que ele ficou seguindo a mesma paleta que a gente tem aqui nessa área social. Ainda aqui no corredor tem um detalhe que eu preciso mostrar pra vocês. Olha só, vocês vão falar... Ai, é um roupeiro, né? Um armário embutido aqui no corredor, que ideia boa. Não, gente, lembra? Temos sete gatinhos vivendo por aqui. Nada de roupeiro. É mais espaço pra caixinha de areia por aqui. Caixinhas. E, olha só, tem passagens pros gatinhos circularem por aqui. Aqui ainda vai ter um arranhador, tá? E olha, um super armário pra organizar os pertences pessoais, vamos chamar assim. De toda essa família de felinos por aqui. Olha, tem uma das portas de correr que não tem abertura pros gatinhos, tá vendo? Olha, aqui que vai pro quarto do casal, pra suíte do casal, tem abertura. Mas essa porta de correr aqui não tem. Por quê? Aqui é uma suíte também, que além de escritório, além do home office, é também um quarto de visitas. Vou mostrar pra vocês. Atrás, demais, um parquinho de gatos. Tem uma cama por aqui, gente. Pera, eu preciso tirar a minha câmera pra mostrar pra vocês. Ó, quem sabe faz ao vivo. Vou deixar a câmera estacionada aqui. E vou abrir com uma mão só, olha, pra vocês verem. Aqui é o lugar de uma cama de visitas. Só tá faltando o colchão. E pra guardar, gente, é bem facinho, ó. Tô com o dedo, literalmente, tá vendo? Uh, bateu um pouquinho. É super leve. Olha só que legal. Aqui a gente tem um suporte pra colocar duas telas pra trabalhar por aqui. E essa lateral toda é armário. Como que faz pra acessar aquele cantinho? Ó, deixei a porta aberta aqui pra vocês verem que sim, é um armário. Se essa porta parasse aqui, gente, olha só. Ia ser complicado, né? Ainda mais com uma tela por aqui pra ter acesso a esse armário. Olha só, uma dobradiça, 180 graus. Assim, você amplia o acesso aqui pra esse armário. Facilita, né? Comentei ali no lavabo que a Glaucia pediu pra vocês não repararem. Porque foi a arquiteta Glaucia Brigato que cuidou dessa obra pra gente. Ela fez o detalhamento do executivo e do gerenciamento da obra depois que os clientes receberam o nosso projeto criativo completo aqui da Doma. E essa obra, ela fica um pouquinho longe da gente. Então, por uma questão de sustentabilidade, por uma questão de precisa estar todo dia do lado ali, pertinho da obra. A Glaucia, ela mora aqui do lado. Por isso que ela cuidou. E, sinceramente, tá faltando pouquíssimos detalhes. Eu acho que tá tudo lindo, maravilhoso. Um dia de pintura aqui resolve. E de marceneiro também. Pode elogiar a Glaucia, gente. Ela merece. E aqui, a suíte do casal. Ah, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Aqui a gente também tem... Ah, tá fechada. Aqui a gente também tem a passagem pros gatinhos. Olha só que interessante. Que bom que tá fechada. Quando você quer deixar fechada, né? Ai, não é sempre que os gatinhos podem circular. Agora a gente quer a privacidade dos gatinhos. Eles vão ficar de castigo lá fora. Você coloca essa tampinha. Tá vendo? Isso aqui, gente, você compra pela internet, tá? É passagem de cachorrinhos, de pequeno porte. E de gatinhos. Eu acho muito, muito, muito prático. Pra quem tem esses peludinhos em casa. Aqui, um super guarda-roupa. Adoro essa solução. Dos gaveteiros assim, aparente. Você não precisa fazer a porta e a gaveta por dentro. Deixa a gaveta já, mostra. E fica uma gracinha, né? Adoro esse detalhe do botãozinho, que eu chamo. Botãozinho preto pra destacar. Acho uma graça. Aqui... Ah, não mostrei outro banheiro, né? Eles são espelhados, tá? São idênticos. Aqui a gente tem meia parede de revestimento. E esse revestimento aqui, já era original. Entregue pela construtora. Eu vou mostrar algumas fotos do antes e depois, pra vocês verem. A novidade é realmente essa faixa por aqui. Que lembra um granilite. Dá uma graça, né? Fica mais charmoso. A marcenaria aqui embaixo, também super bem trabalhada no gabinete. Mais alguns detalhes aqui desse banheiro. Box de piso a teto. E vocês repararam? Aqui, olha. São três folhas. Esse box é tão bom isso, gente. Você consegue aumentar demais essa circulação, essa passagem livre. Pra você entrar e sair de dentro do box. E esse puxador que permite o transpasse. Tá vendo? Assim a passagem fica ótima. E o toalheiro elétrico, que a gente tem usado muito mesmo. Ainda mais quando tem o box, assim ó, de piso a teto. Por quê? Não tem aquele lugar pra você pendurar a toalha. Não adianta, né? Aquele box que para antes, acaba servindo como pendurador de toalha. Quando não tem essa possibilidade, claro, você pode pôr uma barra, né? O pendurador de toalha tradicional. Mas, quando possível, um aquecido, prefiro. E além de todo esse armário aqui na lateral, né? Nesse corredor de entrada da suíte casal. Ainda tem esse armário aqui em L, aqui em cima da cama. É aquela situação. Sim, você precisa pisar no colchão pra ter acesso aos armários. Uma escolha, gente. Quem precisa de mais espaço, eu acho uma ótima solução. E se separaram que a cama tá encostada ali na parede. Olha só, tá de canto. Porque aqui, a gente precisava ter um segundo home office. Sim, com mais armários por aqui. E mais espaço pros gatinhos ficarem ali em cima também. Mas não acabou o espaço. Embaixo desse colchão, sim, a pessoa precisa levantar o colchão pra ter acesso. A gente tem mais espaço por aqui. E olha só, é bastante espaço, gente. São seis nichos por aqui, olha. Pra organizar bastante coisa. Não parece, gente, que esse apartamento tem muito mais do que 75 metros quadrados? Eu não sei se aí, pelo vídeo, vocês tiveram a mesma impressão. Mas eu aqui, experimentando os espaços, eu tenho essa sensação que parece muito maior. Eu acho que é porque ficou bem organizado, a gente soube aproveitar cada cantinho. Me fala qual foi o cantinho preferido de vocês. E não esquece de deixar o like. Quem for novo por aqui, se inscreve no canal. Um beijo, valeu, tchau. Tchau. Tchau.